Ainda dá tempo de mudar nossa história Tá nas suas mãos, a hora é agora Marcelo veio do povo e já sentiu na pele Só ele pode fazer a virada que nosso estado merece Pra gente voltar a sorrir de cabeça erguida Tem jeito do interior, a bachada da Serra ao Maraca É Freixo pra colocar o Rio de Janeiro no eixo Marcelo Freixo Nada melhor que o professor, honrado e trabalhador Cuidando de nós na linha de frente Nada melhor que o vencedor, Freixo governador O cara que é gente da gente Família, raiz no interior Um homem de valor Cuidando de nós na linha de frente Nada melhor que o vencedor, Freixo governador Eu voto em quem é gente da gente Oh, 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 eu vou, eu vou, eu sou, eu sou, eu sou 40 No interior, todo rio, eu sou, eu vou, 40 Eu sou, eu vou, Marcelo Freixo 40